Música 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 Acabou Fala a todos, bom dia, boa tarde, boa noite Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? O que eu estou de mostrar com vocês aqui A máquina cortando Vou tirar ela aqui ó A máquina cortando com a Um bom exaustor ligado né Muitas pessoas já falaram nos comentários aí Que a porquê que não usa pra fazer Usa, só que pra fazer vídeo pra vocês Eu acabo fazendo Né Sem exaustor A flecha girando, a flecha cortando Aquela coisa toda, mas enfim Na hora de fazer a barca Aí ó Quintas pecinhas cortadas Com um tempo de Doze minutos Num tempinho letal Doze minutos, quatro, cinco, dezesseis Blá, 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 blá Minuto e meio da peça Certo? Então hoje Vou cortar essas peças aqui E mostrar pra vocês Que é aquela pecinha que tá lá ó Essa lá Deixa eu virar aqui Que é essa peça aqui São oito cada chapas Vai ser feito duas chapas Total de dezesseis peças Portanto Sai limpinho ó Ó, sobra alguma coisinha Que a máquina não tira dentro da Dentro do Do canal que foi cortado Mas pouca coisa Vamos tirar aqui pra ver Minha mão esquerda não me ajuda Hum Aí Vamos tirar então os Pafaruzos Pra gente vermos né Assim que fala né Olha aí Tira esse Tirar os Pafaruzos Então tá aí ó Tirada a chapa A outra chapa de cima Sobra pouca coisa ó Até essa da gente mexer aqui Tira lá Martins Tira lá o Exaustor Por lá E já passa pra nós tirar O restinho do pó Que fica em cima Olha aí ó Que simples Vou dar uma passadinha Tira tudo o pó já Todo mundo fica feliz né Isso aí Então vamos fazer essa Retirada aqui Vamos cortar mais uma dessas Depois que vamos ver O que mais que a gente vai cortar Hoje vai ser Bem de boas Como você diz né Já voltamos Aí ó Cortando mais um A gente sobra pouca coisa Durante o corte ó Pouco Regido Enfim É isso aí É isso aí Bom Já voltamos Esqueci de gravar para vocês Então aqui saiu uma dessas Ó saiu oito peças aqui As outras As outras Os detalhes já colocamos no saco aqui Para mandar embora Ó E aqui saiu mais oito Só aguardar E agora daqui a pouquinho nós vamos cortar mais peças para vocês verem o que que nós vamos cortar Aguenta aí que nós já voltamos Aguenta aí que nós já voltamos Bom Já estamos em outro serviço Cortando uns Nylons Aqui Mas está bom Por fim vai estar bom Querem saber a velocidade Querem saber a velocidade Querem saber a velocidade Uau Cortando 4mm por passe Podia ser mais Até uns oito Acho que fica legal Tá Com a velocidade de 3m por minuto Eu vou aumentar essa velocidade aqui que está muito lento Olha aí 3.600 4mm de passe Fica com esse acabamento que vocês estão vendo aí Joga todo o cavaco fora E fica muito bom Olha aí Fica top da balada Como se diz né Vou só recolher isso aqui Isso aqui eu não jogo junto com a serragem Por que não pode junto com a serragem Porque a serragem a gente pode maravá de MDF na verdade A gente vende ele Então não pode misturar Tá bom Mas é isso aí Rapidão já vai estar pronta as peças E olha aí Assim vamos cortando as peças Vou tentar tirar aqui para vocês verem Olha aí Olha o acabamento Embaixo da luz aqui Mal de acabamento né O cliente estava preocupado se ia dar certo Trouxe um maldezinho aqui para mostrar para vocês Está aqui guardado aqui no chão Vê se vai dar certo Eu estou velho Olha aí Aquela história Mas será que dá certo? Não é que deu aí Que bom demais né Que bom demais né Top, top Estamos acabando já Não vai dar Aproveitamento quase Sobrar bastante Olha aí Olha aí Vamos ver se cortou esse Olha aí Mais um soltinho aqui Prontinho Um pouco para mandar o camarada me buscar Simples assim Né Muito bom E olha aí Olha aí Olha aí Cortadinho Só limpar aqui agora Né Vamos ver se vai ficar igual as duas peças Tomara que fique né Olha o acabamento pessoal Um momentinho Perfeitinho Perfeitinho Esse vai ficar igual Para não ficar igual só se o desenho não tiver igual né Olha aí Certinho as duas peças Perfeitinho Está aí um sobe e um desce E para quem trabalha com É Fabricação de equipamento para frigorífico Vai saber o que é isso aqui Deixa nos comentários O que vocês acham Para que que servem essas peças aqui Ah, vamos ver se a outra ficou melhor Se ficou certo também Vamos pegar aqui ó O gabarito Acredita Martins que eles trouxeram o gabarito Já Estou certo os gabaritos Para ver se ia ficar certo Tomara que fique né Olha aí Dá uma olhada aí Martins Segura ali para nós Ver se vai dar certo E não é que deu Certinho Parece que foi feito no computador né As duas peças Tanto o gabarito quanto a Cortada aqui Show Olha pessoal Mostrando então aqui o acabamento de vocês ó Deixa eu ver se consigo pegar a contraluz aqui ó Zerado de acabamento Aqui não preciso fazer nada Só Aqui que faltou um Um centésimo de milésimo de milímetro Isso aqui não atrapalha em nada Só passar um Um trem aí Resolvido Então tá cortada aí as quatro peças E o cavaco? Cavaco Cavaco ruim Grudou tudo na fresca Parece um Para quem quer saber a rotação Dezesseis mil RPM Avanço de Quatro metros e meio Com quatro de passe Foi isso que foi usado Se você chegou até aqui Deixa escrito aí Qual foi a velocidade Qual foi o avanço E qual foi a rotação do spindle E qual foi a profundidade de corte Quero ver quem chegou até aqui Tá bom? E aí Curtiram o vídeo? Gostaram? Não gostaram? O que acharam? Bão? Não bom? Não bom é ruim né? Não bom é... Não bom? Não bom? Fiquei pensando agora Mas é isso aí pessoal Deixa os comentários aí Fresa Tá na descrição do vídeo Que foi usado aqui E é que foi usado para cortar os MDFs também no começo do vídeo lá Tá bom? Se não gostou deixa o dislike também Se não gostou pode deixar o dislike também E deixa sua sugestão Se você não gostou escreve aí Seus dois coisinhas Façam diferente Que daí a gente se esperta um pouco nisso Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo